Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. Timop, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Morreu no fim da manhã desta terça-feira, dia 18, a psicóloga doutora Quitéria Lúcia, aos 63 anos de idade. Ela estava internada no IMIP, na cidade do Recife. Doutora Quitéria Lúcia contribuiu significativamente com a luta de saúde mental do município. Em 2003, fundou a Associação dos Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental, a Alfa SM. A entidade que acolhe e promove a inclusão social de pessoas que antes eram colocadas às margens da sociedade. Foi através de seu trabalho que Xangrande ganhou também o seu Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES ABC. A cerimônia de despedida será nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 4 da tarde, no cemitério memorial Vale da Saudade, em Igarassu, na região metropolitana do Recife. O meu sentimento foi que, poxa vida, a Alfa está sempre se superando, está sempre surpreendendo, né? E no alto dos seus 19 anos, num período como esse, cheio de desafios, né? A gente conseguir reunir as pessoas com essa alegria, com esse entusiasmo, com esse amor. Isso mostra que a gente continua, graças a Deus, em franca evolução. Oso! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.